Vamos lá? Vamos tomar esse short. Tio, maravilhoso. O primeiro... O primeiro de poucos. Pera de terminar. Pera de terminar. Pera de terminar. Oi. Oi. Esse cenário... É cromatin. Eu fiz sozinho, mano. Tem uma fogueira. Esse cenário eu fiz sozinho. Eu contratei... Eu contratei uma fogueira. Eu contratei ela. Tem marshmallow pra assar na fogueira? Tem. Tem? Tem. Assando um caramelo. É claro que é verdade, mano. Mano, eu vou mostrar as comidinhas que eu e Gabi preparamos. Antes, vou mostrar o dripe, né? Coletinho. Coletinho. R$230,00. Chanel. Gravatinha Louis Vuitton. R$430,00. Chapeuzinho One Piece. R$223,00. Camisetinha flanela xadrez vermelha. Presente. R$5.400,00. Num total de mais de R$6.000,00. Gente, eu que comprei tudo. O mais caro dali foi no máximo R$30,00. Aí, agora? Agora voltou, né? Voltou, né? Tamo bem. Tamo bem. Tamo bem. Mano, tem pipoca, tem pele moleque, paçoca, bolo, machinelo, biscoito. Coiabinha. Coiabinha. Aí tem... Mano, tem milho. Coiabinha. Coiabinha. Nu. Tem milho. Tem cartão. Tem você no meio. Correio do amor. Correio do amor. Você vai mandar o Pix. Você vai ler o QR Code aí. E se você quiser mandar uma mensagem de amor pra alguém, você vai mandar a mensagem na mensagenzinha do Pix ali. A barraca do beijo, quem comprar a barraca do beijo, assim que eu ver o Pix, alguém tem que pegar a barraca do beijo e beijar alguém. A gente que vai escolher, né? E contanto que tenha o consentimento de todos, obviamente. É... Não é assim também. Então, tem a barraca do beijo. Colocar um de nós na cadeia, a gente vai ficar, ó... Se fui eu que fui preso, a gente vai vir pra cá. Vocês vão prender a gente. Você vai ser certeza do que... Dá pra ver a prisão. Ok, ok. É a prisão do Hannibal, né? É a prisão do Hannibal. É a prisão do Hannibal, não é qualquer prisão. É, exatamente. O outro Pix é pra vocês escolherem pra dar shot, pra escolher um pra tomar um shot. Que é limitado, obviamente, porque, né, amanhã alguém tem que trabalhar, né, mano? Alguém. Pera, você tá preso, você tá preso. Quanto que é pra pagar a sua soltura? Alguém me falou. Vinte quanto uma soltura? Bom, rapaziada, é o seguinte. Já que vocês prenderam o anfitrião da festa, a gente pode fazer o que a gente quiser. Você vai minjar na cama? Já que você vai minjar na cama? Não pode assistir. Não pode assistir. Não pode assistir. Não, a fogueira, mano. Foi uma tampa. Tá. É, não vai dar pra ouvir o que eles estão falando do que eu estou na prisão. porque não tem voz aqui, então só deduzem o que eles estão falando. Atenção todos, acabaram de pagar para tirar a gente da cadeia, muito obrigado. É gatinha, é bom você ficar presa mesmo, porque ele vai ser um crime ser linda desse jeito. Como é que é quando você bebe na festa juniors, você grita o quê? Madeira! Ele está quente, tá? Ué, vocês nunca foram para a festa juniors não, rapaziada? Você nunca foi para uma festa. O que eu estou fazendo aqui então? Então, você tomou o seu shot da argola. Você tem que tomar o seu... O shot individual que compraram para mim. Você quer tomar depois? Eu posso tomar mais um agora, eu tomo mais um agora de boa. Vamos tomar todo mundo, Paulo. Só vamos tomar todo mundo. Você guarda o seu individual. Então é isso, então é isso. Como é que é, mano? O tema dos Jogos Mortais. Como é que é? Mano, é a maior pica a mão dos Jogos Mortais. Eu esqueci. Alguém canta no chat para eu pegar? Alguém canta no chat? Eu duvido você conseguir pegar pelo chat. Não. Os caras estão falando qualquer coisa. Não, vocês não estão... Esse cara não usa. Não, mano. Como é que é isso? C, sharp, B, sharp, M7... M, M7? Vamos lá. Esse aqui é os 60 contas de todo mundo, né? É isso aí. Vai. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai. Não me prendou. Nossa. Qual foi a última vez que vocês foram no Arraia? Nossa. Eu nunca fui no Arraia. Eu não fui. Mentira, eu já fui uma vez quando era criança. Você foi uma vez? No colégio não tinha vergonhina? Ah... Você não era um colégio, né? Você é banda na escola, é verdade. Esqueci. Caralho, não. Eu só não tinha amigo. A pessoa não temo, né? Atenção. A gente vai jogar na boca do palhaço. Não, tem que ser mais longe. Pelo amor de Deus. Quem... Quem perder, toma um shot. Se você consertar no nariz, o Matt estava aqui a matar. Vai. Agora, hein? Ops. Ai. Eu vou pegar pra você só antes que mingo. Que mingo. Que mingo. Vai, vem. Antes que mingo. Uuuuh. Uuuuh. Nossa, acertei no olho do bicho. Agora vai, agora vai. Confie mingo. Confie mingo. Ah, não, não, não. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Era a minha vez. Era a minha vez. Vai, joga aí. Se você acertar, estamos empatados. Não. É a minha vez. Vai, vai, vai. É foda. É foda. Porque a HB é competitiva. Ela rouba pra ganhar. Que isso? Você tinha que ver no meu portal combate. Mas, Brenna, pare de brigar. Espera. Senta. Vem, vem aqui. Vem brigar na câmera. Vem brigar na câmera. Vem brigar na câmera. Você é muito competitiva. Que que vai acontecer se eu jogar esse quentão no seu rosto? Vai machucar, você vai ter que me levar pro hospital. Porque se você se preocupou comigo, você me ama e vai acabar com a live. Não faz isso. Pelo amor de Deus, que perigo. Se vocês fizerem isso, você vai ser bonito e não vai poder participar do episódio de Sábado de Segredo na Ilha. Que inclusive acontece às 18 horas na twitch.tv. Acontecia às 18 horas. Agora vai ser 9 da noite. Eu quero que se foda. Gente, tá pegando fogo. Caralho! Caralho, fogo! Mano, minha TV tá pegando fogo. WTF, velho? Caralho, bastante. Cadê? Oh! Ah, meu Deus. Olha o que é. Eu vou... Mano. Pera, pediram também. Me fuderam. Mano. Eu aceito um beijo. Mano, o Bob Esponja tá preso. Compraram prisão do Bob Esponja, velho. Eu aceito um beijo e não precisa ser um comércio. Mano, a minha... A minha mãe pagou 20 reais pra dançar quadrilha celbit match. Eu acho que minha mãe perece uma exceção. Lá vai meu namorado e o namorado dele. Eu assumi o soco do match. Se você continuar com ele vai ser isso que você vai tomar tudo. Caralho! Eu... Fui ameaçada. Em live, ó. A joelha é a melhor. A joelha é a melhor que aparece. A joelha tem que ir, né? Assim, assim. A joelha tem que ir. A joelha tem que ir. Não. Que dança é essa? Que dança é essa? Assim, ó. Isso. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Olha a cobra! Que delícia! Que delícia! Amor, vem cá. O que você vai fazer? O que você não joelhou? Vem cá. Quer casar de arraiar comigo? Eu quero! Como é? Deixa eu ver pra você falar. Pera! Você quer casar com ele? O que está acontecendo com ele? Ele está vestido de padre! Como que aconteceu com ele? Ai, meu Deus! Estamos aqui hoje... Eu quero casar na festa junina com você! Nessa noite de São João... Eu vou jurar! Pra uma união aqui... Entre o casal... Gabriela Catuso... E METIZÃO! 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 Você aceita... Aumenta a cama do cara que está melhor! 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 Do que a... Você quer falar alguma coisa pra... Pra noiva? Não sei! O gol está vestido de padre! O gol está vestido de padre! Ele tem até uma cruz aqui no troço! Tem! Ele é um padre! Eu sou o padre, cara! Amor, eu te amo! Todos os dias! Você melhora todos os meus dias! Desde que eu te conheci... Você só... Só assomou na minha vida! E eu te amo muito! Eu quero passar o resto da minha vida com você! Eu vou chorar! Faz isso não! Alguém se opõe a esse matrimônio... Fale agora ou a cara se fala sempre! Se não se opõe, ninguém vai! Então pode... Pode beijar... Beija, vai! Aêêêêê! Ai, você tá casado? Meu Deus! Aêêêêê! A gente casou! Eu sou uma mulher casada! Tchau, tchau.